Oi pessoal, agora estou mostrando um pé de limão galego, para quem não conhece Esse que é o porta enxerto para todos os tipos de citro Todos são enxertados em cima dele Mas ele produz fruta também, e carrega muito Olha só como é que está agora, início de julho Chega a estar perdendo, de tanto que tem Aqui era um pé de pocã Aí morreu, aí ele continuou, cresceu Olha como é que está carregado Para quem nunca viu, um pé de limão galego Valeu galera, é isso aí, falou